Antigamente, Eduardo Ribeiro era, posso dizer, uma bagunça. E hoje a cidade está mais ampla, limpa, os clientes podem andar normalmente no centro de Manaus, na Eduardo Ribeiro. O que eu mais gosto na Eduardo Ribeiro é, posso dizer, a limpeza, a zona azul, depois que veio para Eduardo Ribeiro, os clientes podem chegar à vontade, para em frente da loja e acaba tendo uma visão melhor. E hoje a cidade está mais ampla, limpa, os clientes podem andar normalmente no centro de Manaus, na Eduardo Ribeiro, sem ter nenhum problema. O que pode ser feito para melhorar é a própria população ter consciência, manter a cidade limpa. E assim nós vamos ter uma cidade melhor e mais bonita.